Olha o que vives a pensar Que caminho certo nesta vida devo andar Eu te digo neste momento Jesus Cristo está a te chamar Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai a não ser com Ele Ele morreu na cruz em teu lugar Para hoje a salvação te mostrar Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai a não ser com Ele Ele morreu na cruz em teu lugar Para hoje a salvação te mostrar Se tu queres a paz em teu coração Jesus Cristo te dá Ele garante o perdão Ele morreu na cruz em teu lugar Ele morreu na cruz em teu lugar